Olá, meus amigos da TV Pai Eterno! Que prazer estar aqui dando mais essa dica para vocês. Estou amando, está participando também da TV Pai Eterno com as dicas naturais para melhorar a sua qualidade de vida. As ervas medicinais bem usadas trazem tantos benefícios. Nosso país é tão rico em ervas que nós podemos mandar ervas para o mundo todo. Aliás, já vai muita erva para o mundo todo. E o cientista deveria estudar melhor as ervas e seus poderes. O que tem de pessoas? E eu vou ensinar hoje um tratamento às pessoas que sofrem de refluxo. Aquela queimação, aquela coisa que vem até a garganta, tem pessoa que tem tosse e que fica tomando remédio durante tantos anos e não melhora. Uma dica para você. Todo dia de manhã, em jejum, você vai pegar e fazer uma xícara de chá de hortelã com erva doce. Você pega um punhado de hortelã, um punhadinho de erva doce, faz o chá e ele morno ainda, você vai espremer o suco de um limão e vai tomar de manhã em jejum. Aí as pessoas falam, nossa, mas o limão não é ácido? O pH da acidez do limão é totalmente diferente. Ele é antibactericida. Laranja, algumas frutas ácidas, piora realmente frituras, chocolate, alimentos industrializados. Tudo isso piora muito a acidez estomacal. Mas o limão não, porque ele controla o pH estomacal, principalmente no chá morno de hortelã com erva doce. Então, limão, hortelã e erva doce de manhã. Eu já até deixei preparado aqui, você vai comprar esses extratos. E você vai misturar todos esses extratos. O que são os extratos? São as ervas de forma concentrada, que é tirado os princípios ativos e transformado em extrato. Existe extratos, existe tinturas. Eu indico mais para você o extrato. Por quê? O extrato, ele é feito a 100%. Para cada litro de álcool de cereal, vai 100 gramas da erva para fazer o extrato. A tintura é 10% só. Então, esse aqui é mais potente, é nove vezes, mais forte do que a tintura. Então, você vai colocar aí, extrato de guassatonga, está aqui, 100 ml, já coloquei. Extrato de pariparoba, 100 ml, extrato de zedoária, 100 ml. Gente, zedoária é ótimo, até para mau hálito. É, porque tem pessoa que tem problema estomacal e tem mau hálito. Então, o zedoária é excelente também para melhorar o hálito também. Então, 100 ml. 100 ml, não. 100 ml. Funcho. Funcho tira os gases, tira aquele desconforto. E ele aqui é de uma forma concentrada. Funcho, 100 ml. Espinheira santa, que é conhecida espinheira santa, que é muito indicado para as doenças estomacais. Para úlcera, gastrite, refluxo. Então, a espinheira santa é maravilhoso para todas as doenças estomacais. Tá? Anis estrelado, também que é para refluxo, calmante e para gás. Misturou tudo aqui, vai tomar uma colher de sobremesa em chá de hortelã com erva doce, antes do almoço e antes do jantar. Eu queria falar para você também, deixa eu puxar para cá, o meu livro As Ervas e Seus Poderes. Este livro tem mais de mil receitas, ele não está à venda nas livrarias. Você pode comprar por esse telefone aqui embaixo, não só o livro, mas qualquer informação que você queira. Ou também pode mandar um zap para a gente pedindo informações. É 011-99162-9753. 99162-9753. Gostou da dica? Pois é, então sempre acompanha a TV Pai Eterno, que eu estou sempre voltando para dar dicas para vocês. Tchau, gente!